Olá, bom dia! Região Norte Conectada, programa lançado pelo presidente Jair Bolsonaro vai levar internet de qualidade para a Amazônia. E para levar mais comunicação e cidadania a todo o país, foi regulamentada a Lei de Antenas, que vai abrir caminho para a internet 5G no Brasil. E veja também, agropecuária em alta. Balança comercial de agosto registra o melhor resultado da história para o mês e a produção do campo foi destaque nas exportações. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Lei das Antenas, que deve abrir caminho para a internet 5G no Brasil, foi regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao vivo, então, ao Palácio do Planalto. A repórter Selma Dias tem ao vivo as informações para a gente. Selma, bom dia! Oi, Renata! Bom dia para você e também para quem está conosco. Olha, esse decreto era muito esperado pelo setor de telecomunicações, porque ele regulamenta a Lei Geral de Antenas, que foi aprovada em 2015. Portanto, foram cinco anos de espera. Então, agora, com essa publicação, a previsão é que mais brasileiros tenham acesso à internet móvel. Isso porque ele vai facilitar a instalação de antenas de rede móvel no país. A demanda por esses equipamentos hoje é grande. Segundo o setor de telecomunicações, existem pelo menos 4 mil pedidos para a instalação dessas antenas. Esse decreto de hoje também abre caminho para facilitar a chegada da tecnologia 5G, que é a quinta geração da internet móvel, muito mais rápida e também moderna. Hoje a gente usa a tecnologia 3 e 4G, mas a previsão é que já a partir do ano que vem a gente tenha acesso a essa frequência mais moderna. Isso porque o leilão da 5G está marcado já para 2021 e esse é um próximo passo rumo à modernização com a chegada, com a publicação desse decreto de regulamentação da Lei de Antenas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre isso. Veja aí. Esse decreto é um divisor de águas, porque ano que vem teremos o leilão de 5G. E se não fosse o decreto das antenas, não seria possível. Porque nós iremos precisar de 10 vezes mais a quantidade de antenas com leilão de 5G. E ontem no Palácio do Planalto, o governo federal lançou um programa para levar internet para a região norte do país. A primeira fase começa agora e vai alcançar mais de 950 mil pessoas. Pagamento de boletos pelo celular é apenas uma das coisas que Rosana, que mora em Novo Progresso no Pará, faz pela internet. Mas o sinal da rede nem sempre ajuda. A gente nunca tem uma internet o dia inteiro. Então, se chove muito, falta a internet. De acordo com o governo federal, a região norte é que tem hoje as piores condições de acesso à internet no Brasil. Para mudar a situação, foi lançado o programa Norte Conectado, que vai levar internet, banda larga e infraestrutura de telecomunicação de alta qualidade para toda a região amazônica. No momento em que nós trazemos a internet, a banda larga para esses lugares, nós mudamos a realidade do lugar. Isso traz conhecimento através de educação, através de se conectar com o restante do planeta. Isso traz possibilidades para a saúde, isso traz possibilidades de serviços mais eficientes. Na primeira fase, o programa vai chegar às cidades de Macapá, no Amapá, e Alenquer, Almeirim e Santarém, no Pará. Mais de 950 mil pessoas serão alcançadas. 165 escolas, além de hospitais e tribunais, serão beneficiados. A estimativa é que essa etapa fique pronta já no primeiro semestre de 2021. 42 milhões de reais serão investidos. Será o primeiro presidente de nove, porque nós queremos mais oito etapas, que iremos chegar até o oeste da Amazônia, até Tabatinga. E com esse final desse projeto, nós iremos chegar no total de investimento de um bilhão de reais para atingir 9,3 milhões de brasileiros. Estamos falando da região amazônica. E ali, como bem disse o Davi Alcolumbre, num primeiro momento, a energia via placas fotovoltaicas. E energia essa agora, que em parte será usada nesse programa Norte Conectado. É dessa forma, apresada a Damares, que nós vamos integrando realmente a Amazônia. E hoje o governo apresenta um plano para proteger a pessoa idosa. Os números indicam aumento da violência contra os idosos. Uma campanha vai ser lançada no Palácio do Planalto às 11 horas da manhã. E você acompanha esse evento ao vivo aqui pela TV Brasil. O auxílio emergencial foi prorrogado e terá mais quatro parcelas de 300 reais. Nesta terça-feira, o IBGE divulgou o desempenho da economia brasileira no segundo trimestre do ano. Em audiência virtual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou o resultado do PIB e reforçou que a retomada da economia depende de reformas que vão passar pelo Congresso. O ministro da Economia respondeu aos questionamentos dos parlamentares. Ao comentar a queda de quase 10% do PIB em função da pandemia, destacou que o país pode surpreender a todos com uma retomada rápida, o que os economistas chamam de crescimento em forma de V. Esse foi o impacto inicial, uma queda de aparentemente 10%, mas, na verdade, isso é um som distante. Isso é o som daquele impacto da pandemia lá atrás e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito exatamente nós, junto com o Congresso, todas as medidas que fizemos. O que aconteceu realmente é que nós, com essas medidas que fizemos, conseguimos criar uma volta em V. Paulo Guedes falou da prorrogação do auxílio emergencial, mais quatro parcelas de R$ 300,00, e destacou o esforço em suplementar salários e reduzir a carga horária de trabalho para manter empregos na pandemia. Durante boa parte da audiência, o ministro da Economia bateu na tecla da importância de se destravar investimentos obrigatórios para injetar recursos onde é mais necessário. argumentou que menos impostos na folha de pagamento podem garantir mais empregos formais e defendeu pontos da reforma administrativa, que deve chegar ao Congresso nesta quinta-feira. Se não houver o uso de recursos que estão com o andar de cima, você não vai conseguir reforçar o andar de baixo. E aí a sua observação quanto a super salários, salários astronômicos, setor público, tudo isso vai ficando cada vez mais claro, transparente. As empresas brasileiras estão vendendo mais produtos para outros países. Em agosto, as vendas superaram as compras e a balança comercial registrou superávit de mais de 6 bilhões e 600 milhões de dólares. O melhor resultado para o mês na série histórica. Mais uma vez, a agropecuária foi destaque nas exportações brasileiras. Mesmo com a queda dos preços no mercado internacional, o Brasil registrou aumento no volume exportado. E as vendas ao exterior somaram mais de 17 bilhões e 700 mil dólares. Houve queda nas vendas para destinos como a América do Sul, do Norte e Europa. Mas a Ásia foi o destaque positivo, com crescimento de 8,7% na compra de produtos brasileiros. Por outro lado, você tem uma demanda asiática, principalmente muito resiliente, a questão da pandemia, que faz com que o volume exportado pelo Brasil cresça. Crescemos quase 4% nesse período. Em agosto, a agropecuária puxou as exportações. O setor registrou crescimento nas vendas em mais de 24 milhões de dólares, aumento de mais de 14%. Ela sempre esteve presente nos bons e nos piores momentos, como a pandemia, que nós vimos aí o café até manter o seu consumo com possibilidade até de crescimento até o final do ano. E uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que esse bom momento da produção no campo vai continuar no ano que vem. A produção no campo vem segurando a economia do país. O setor que alimenta o Brasil e o mundo não parou, mesmo com a pandemia. Enquanto todos os setores registraram queda, a agricultura cresceu e vai continuar em alta, segundo estudos do IPEA. O crescimento para este ano está previsto em 1,5% e para 2021, alta de 3,2%, com destaque para o trigo, milho e a soja. E na pecuária, a produção de carne bovina. O componente que vai contribuir de forma mais positiva vai ser justamente a carne bovina, que vai passar, sim, por um período de recuperação e provavelmente vai ter um crescimento de 5%. E mesmo em tempos de incertezas, o trabalhador do campo encontra espaço e confiança para investir em novas tecnologias. Para a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, o Brasil pode colher mais uma safra recorde no ano que vem. Nós chegaremos aí com mais de 38 milhões de hectares plantados, com a produção de 3.500, quase 3.600, chegaremos aí a mais de 130 milhões de toneladas, caso se confirme essas projeções, caso o clima nos ajude. E para investir, é preciso mais recursos. O estudo do IPEA aponta que o crédito rural se mantém favorável para a próxima safra, especialmente para o pequeno e médio produtor. O ajuste da política fiscal com a política monetária fez com que houvesse uma expansão creditícia na economia brasileira. E o agronegócio foi beneficiado nesse sentido. Para proteger os povos indígenas durante a pandemia, o governo federal, por meio da Fundação Nacional do Índio, está distribuindo cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza para várias etnias. Está em andamento a entrega de mais de 3 mil cestas básicas e 1.500 kits de higiene e limpeza às famílias indígenas que vivem no médio Xingu, no Pará. Até agora, foram investidos quase 28 milhões de reais na proteção e combate ao coronavírus, junto aos provos tradicionais, além de impedir a entrada de não indígenas nas aldeias espalhadas pelo país. Estando na linha de frente, sem essa contribuição, não seria possível passar por esse momento. Ao entregar cestas básicas, a FUNAI colabora para que os indígenas permaneçam em suas comunidades e assim evitem o contato com o vírus. Como resultado, os indígenas são assistidos do ponto de vista alimentar e também podem seguir a recomendação do isolamento social. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma homenagem póstuma ao músico Francisco Ferreira Lima, no Palácio do Planalto. Pinto do Acordeon, como era conhecido, foi instrumentista, cantor e compositor. O músico morreu em julho deste ano. Pinto do Acordeon fez parte do grupo musical de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e compôs músicas que foram gravadas por grandes nomes da cultura brasileira, como Fagner e Dominguinhos. Ao longo da carreira, lançou 20 álbuns autorais. Pinto do Acordeon foi um autêntico representante da música paraibana, que com seu acordeon e muito talento, emocionou e marcou as nossas vidas. Um nordestino arretado, daqueles que enchem de orgulho a gente de ser brasileiro. Na cerimônia, o filho do artista tocou músicas do compositor paraibano, como Paixão de Beata, que ficou conhecida como tema de novela. De acordo com o ministro do Turismo, a cultura é um fator importante na divulgação dos destinos nacionais. Segundo ele, a contribuição de Pinto do Acordeon foi fundamental para a promoção da cultura nordestina. Os nossos patrimônios históricos, turisticamente falando, são importantíssimos. A nossa cultura é propriamente dita, representada aqui hoje, tão bem por um homem que tinha a cultura na essência da sua vida e mostrou isso para todo o Brasil e para o mundo. Ao final da cerimônia, a família recebeu uma homenagem pela contribuição da obra do artista à valorização da música popular brasileira e da cultura nacional. Pinto do Acordeon morreu no dia 21 de julho deste ano, aos 72 anos, de complicações causadas por um câncer de bexiga e diabetes. Que bela homenagem, né? A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Vamos deixar o povo cantar com a gente um pouquinho. Nenê, o que aconteceu? Lindo, estão todos te querendo, tu vem se cá, mas eu, ô nenê... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.